Oi pessoal, tudo bem? Continuando essa série do Dr. João Responde, questões frequentes do nosso blog, eu fui questionado sobre qual é o impacto da síndrome dos ovários policísticos sobre a fertilidade. Então eu quero primeiro falar sobre alguns conceitos com vocês. O que é uma síndrome? Síndrome é uma palavra que a gente usa muito em medicina, em psicologia, que é um conjunto de sinais e sintomas que a gente vê e que a paciente sente, que caracterizam uma determinada doença, uma determinada afecção. Então a síndrome dos ovários policísticos é um conjunto de sintomas ou sinais. Qual é esse conjunto? Existem alguns critérios que fazem o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Um dos que é mais atualmente utilizado e frequentemente utilizado, são os critérios de Rotterdam. Existem outros, a gente costuma utilizar esses critérios. A gente tem três tipos de sinais ou sintomas. O primeiro são sinais clínicos ou laboratoriais do aumento dos hormônios masculinos na mulher, dos andrógenos. Então os sinais clínicos podem ser aumento da pilosidade, que a mulher não deve ter, oleosidade. Esses são sintomas clássicos do hiperandrogenismo. E se a paciente não tem isso, ela pode ter simplesmente uma dosagem hormonal mostrando que os níveis dos hormônios masculinos estão aumentados. Então, sinais clínicos ou laboratoriais de hiperandrogenismo. O segundo, a gente chama de oligomenorréia, que é o atraso frequente da menstruação. Então a paciente acaba tendo irregularidades menstruais com ciclos menstruais que atrasam demais. Esse é o segundo. E o terceiro é o encontro ao ultrassom de múltiplos folículos, múltiplas bolinhas pretinhas, numa contagem total de pelo menos 12 em cada ovário, que caracteriza o que a gente chama de ovário policístico, com vários pequenos cistos. E para a gente ter o diagnóstico da doença, a gente tem que ter pelo menos dois desses três sintomas ou sinais clínicos ou ultrassonográficos que eu falei para você. Eu vou pedir para colocar uma caixinha aqui com esses critérios para o diagnóstico. O que acontece? Essa paciente que tem a síndrome de ovário policístico não ovula corretamente. Ela não ovula corretamente por um monte de problema que acontece lá no interior do corpo dela, no interior dos ovários, no funcionamento dos hormônios, e com essa falta de ovulação ela não consegue engravidar. Com essa alteração hormonal, os óvulos costumam ter pior qualidade. Então é um conjunto de situações que diminui a fertilidade da mulher, por não ovular e por piorar a qualidade ocitária. Então esse é o impacto sobre a fertilidade. Como a gente trata isso? Basicamente a gente tem que ajudar a paciente a ovular corretamente se ela quiser engravidar. Se a paciente tem síndrome de ovário policístico e não quer engravidar, a gente costuma dar pílula anticoncepcional ou tratamento para aqueles sintomas do aumento do hormônio masculino. Mas vamos falar de quem quer engravidar. Naquelas que querem engravidar, nós temos algumas abordagens. A primeira, eu sempre digo que é uma das mais importantes, que são as mudanças de estilo de vida. Perda de peso, atividade física, alimentação adequada. São situações que impactam diretamente no funcionamento dos ovários através de receptores de insulina. Não vou entrar nesses detalhes aqui. E se a paciente perde peso, estava com IMC, o índice de massa corpórea maior e volta para o normal, ela tem uma chance enorme de voltar a ovular e poder engravidar naturalmente. Então, alterações do hábito de vida. Dois, indução da ovulação ou os indutores de ovulação. Classicamente, a gente usa remédios via oral, que a paciente toma por mais ou menos 5 dias e isso ajuda a paciente a ovular. Existem dois tipos de remédio, um que é clássico, que é o citrato de clomifeno, e outro que é mais recente, que é o letrozol. Atualmente, os guidelines dizem para a gente usar como droga de escolha o letrozol para a indução da ovulação dessas pacientes. Quando isso não funciona tão bem, a gente tenta usar indutores injetáveis, que a paciente aplica na barriga ou na coxa, para ajudar o ovário a trabalhar melhor. Raras vezes, bem raras mesmo, a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico, que se chama drilling ovariano, para ajudar na ovulação dessas pacientes. Quando ela não consegue gravidez, porque não ovulou ou porque ovulou e não engravidou mesmo ovulando, nós partimos para a fertilização in vitro, como uma técnica de tratamento para essas situações. Espero que tenha sido útil. Se vocês acharem esse vídeo interessante, encaminhem para outras pessoas. Um abraço, até mais! O 여러분, um abraço, até mais! Obrigado.